Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria José, este é o meu canal dia a dia com propósito com o propósito de exaltar e glorificar o nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre se você tem esse mesmo propósito, já vem comigo, já deixa o like, já se inscreve no canal vem glorificar o nome de Jesus junto comigo você que é novo, você que é nova por aqui, seja muito bem-vindo já se inscreve no canal, já deixa o like também e vamos para mais um vídeo o vídeo de hoje gente é mais um vídeo de palavra com propósito porque março chegou e como vocês já sabem, você que é novo vai ficar sabendo agora primeiro vídeo do mês é sempre uma palavra com propósito palavra com propósito de abençoar sua vida, amém? que você seja abençoado com a palavra com propósito do vídeo de hoje do primeiro vídeo do mês de março e como estamos no mês de março e mês de março esse ano quer dizer Páscoa então vamos falar de Páscoa hoje vamos falar de Páscoa de uma maneira que a gente não vê se falar, né? a gente ouve muito sobre Páscoa a gente ouve falar de chocolate, de coelhinho, de bacalhau, de peixe mas e nós cristãos, nós sabemos que a Páscoa não é isso Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coelhinho, não é bacalhau, não é comer peixe, não é nada disso tudo isso é muito bom, nós gostamos, nós comemos, nós aproveitamos não é errado, não é pecado, mas não podemos parar por aí mas não é o verdadeiro significado da Páscoa no livro do Exbo fala da primeira Páscoa da primeira Páscoa que para libertar o povo de Deus para que o povo de Deus fossem libertos da escravidão na Bíblia nós sabemos que a Páscoa foi comemorada pela primeira vez lá no Egito quando o povo vivia como escravos sofrendo e clamaram a Deus por socorro clamaram a Deus por libertação Deus enviou o seu servo Moisés para libertá-lo e no final com a última praga Deus manda o povo matar um cordeiro e colocar nas portas, nos umbrais, nas portas das suas casas o sangue do cordeiro e eles também tinham que comer a carne do cordeiro na mesma noite eles tinham que fazer que matar o cordeiro que comer a carne do cordeiro que passar o sangue na porta e o sangue na porta significava livramento e o sangue na porta era para quando o anjo da morte passasse nas casas que tinham o sangue na porta o anjo da morte não matava os primogênitos só os primogênitos dos egípcios dos egípcios seriam mortos naquela noite e ali aconteceu a primeira páscoa com a matança do cordeiro páscoa significa passar por cima em hebraico quer dizer passar por cima ou seja, o anjo da morte ia passar por cima das casas que tinha a marca do sangue do cordeiro e assim os primogênitos dos judeus não morreriam só os primogênitos do Egito esse é o resumo da primeira páscoa que aconteceu e aí depois que Deus envia Jesus o seu filho amado ele morre na cruz por nós e a partir daí a páscoa passa a ser ressurreição passa a ser vida páscoa é a ressurreição de Jesus é a morte de Jesus e a ressurreição dele na cruz ressurreição quer dizer o que? vida então nós que temos Jesus que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas nós temos vida nós ressuscitamos em Jesus Jesus é o nosso Salvador Jesus nos deu vida ele morreu na cruz e ele ressuscitou é isso que comemoramos é isso que celebramos na páscoa a ressurreição de Jesus a vida de Jesus porque a partir daí houve salvação para aqueles que não eram judeus a partir daí os outros povos que não eram judeus poderam receber Jesus e ser salvos e hoje nós somos salvos então a páscoa nós celebramos a ressurreição a vida de Jesus em nós que o aceitamos que o reconhecemos como filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar e em Israel também é celebrada a páscoa nesse período entre mês de março e mês de abril também é celebrado de acordo com o nosso calendário aqui mês de março e abril lá no calendário israelita é meio diferente mas assim tipo esse mês de março é considerado o primeiro mês do ano lá em Israel é o período de celebração da páscoa e a páscoa a gente deve ser celebrada com louvor louvores de gratidão sabe com alegria porque estamos vivos porque Jesus nasceu no nosso coração Jesus nasceu no meu coração no seu coração e que Jesus venha nascer no coração daqueles que ainda não não entregaram a sua vida para ele no coração daqueles que ainda não ouviram falar deles que eles venham que venham ouvir falar de Jesus falar da morte e ressurreição de Jesus para nos salvar e que eles venham aceitar Jesus e ressuscitar e ter uma vida abundante junto com Jesus e celebrar a páscoa e celebrar a ressurreição e celebrar a vida de Jesus isso é maravilhoso isso é tremendo isso é de nos trazer muita alegria muita gratidão em nosso coração porque Jesus morreu na cruz nós temos acesso ao Pai nós temos a libertação nós temos o livramento assim como no Egito os primogênitos de Israel tiveram livramento de morte por causa do sangue do cordeiro na porta hoje hoje nós temos livramento de morte espiritual por causa da morte e ressurreição de Jesus isso é maravilhoso isso é lindo isso é motivo de louvor isso é motivo de gratidão isso é motivo de adoração ao nosso Deus e que esse mês de março onde comemoramos a Páscoa seja um mês de louvor de gratidão de celebração de adoração ao nosso Deus de adoração a Jesus que morreu na cruz por nós a Jesus que proporcionou a nós esse período de celebração de celebração em memória dele em memória daquilo que ele fez por nós aleluia glória a Jesus e hoje a Páscoa é celebrar a ressurreição de Jesus que também nos libertou da escravidão do mundo do Egito do pecado e quando Jesus ressuscita no nosso coração nós vivemos nós vivemos vida abundante com Jesus em nossa vida Jesus ele morreu na cruz mas ele não permaneceu morto ele está vivo e porque ele vive nós podemos viver viver com esperança viver com esperança de futuro futuro na presença dele para sempre amém glória a Deus e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero muito que a palavra com propósito de hoje tenha tocado no seu coração que Jesus venha renascer venha ressuscitar no seu coração e que você que já tem Jesus ressuscito no seu coração que você venha se alegrar e celebrar este mês de março para a glória de Deus deixa o like se inscreva no canal Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo tchau e porque ele vive também e porque ele vive nós e porque ele vive nós e porque ele vive nós podemos viver e e e e e Obrigado.